E aí, gente? Tudo bacana mais uma vez aqui no canal? E no vídeo de hoje trago pra vocês a edição de julho da Glambox. Então, bora conferir! Gente, eu tô com a mão machucada, então eu fiz uma mutretagem aqui pra não ficar batendo no machucado, sabe? Quem acompanha lá no Insta viu que eu machuquei no crossfit, então eu tive que pôr uma fita. Vale lembrá-los que temos cupom de desconto, que é de Azestea. Vocês conseguem assinar qualquer plano com esse cupom, tá? Lembrando vocês também que assinando nos planos anuais, vocês ganham brindes, tá? A cada mês eles vão mudando os brindes, então dá uma conferida aqui no link que eu vou deixar na descrição e vocês conseguem ver quais brindes irão receber, tá? Então bora ver o que eu recebi. Veio nessa caixinha aqui. Essa sombra, gente, é do celular, tá? Que tem uma luz bem aqui, que bate aqui e faz sombra. Ó, acabei de receber a caixinha, não abri ainda. E vou ver junto com vocês, em primeira mão, tudo que veio. Bora conferir, então, qual edição é a do mês de julho. Eu imagino que seja alguma coisa relacionada à festa junina. Ou não. Jurei que ia ser alguma coisa de festa junina ou julina. Então é a caixinha do mês de julho. Tem tipo uma moça num espelho, tirando uma selfie aqui. A parte de trás eu achei super linda também, a ilustração. Bonita a caixinha, gente. Bem diferente de tudo que eu já recebi deles. Olha. Bastante coisa. Temos um, dois, três, quatro, cinco produtos. Vou começar com esse daqui, que foi o que mais me chamou a atenção de primeira vista. Que é um kit de pincéis da Vult. Kit de pincéis para maquiagem. Tem pincel de rosto multifuncional, pincel de olhos e pincel de esfumar. Olha que bonitinho, gente. Eu vou deixar passando de pertinho aí pra vocês. Nunca tive nenhum pincel da Vult. E eu adorei, gente. Que lindos. Vou tentar abrir aqui pra ver. Nossa, é super macio. Muito macio. E bem bonito, né? Achei bonito. Ele é de plástico. Todo de plástico. Eu vou deixar passando pra vocês aí o valor de cada produto. Pra gente ver no total quanto que deu, tá? Bom, gente. Temos aqui um produto de uma marca chamada Oikos. Nunca ouviu falar. É o Sublime Smooth. É um baby cream 3 em 1. Com óleo de macadâmia, Buriti e vitamina B5. Diz que é um finalizador multi benefícios. Tem em 60ml. Bem nessa embalagem aqui. O legal, né? Da Glambox, gente. É que eles mandam marcas diferentes no mercado. Pra gente tá conhecendo também. Além de marcas conhecidas, né? Então é interessante estar testando. E vendo que se adapta o seu cabelo. Às vezes você acha um produto super bom. Ele diz que tem uma textura leve e de rápida absorção. Combina múltiplos benefícios em uma única fórmula. Maciez, brilho, emoliência, reparação, hidratação, reposição, umectação. Proteção da cor e térmica. Além de um poderoso fator antifreeze. Pra usar, a gente só borrifa em toda extensão dos fios. E finaliza como desejar. Mas eu vou tá utilizando e vendo como que fica no meu cabelo. Ele tem um cheirinho bem gostoso. Assim, docinho. Não muito enjoativo. Então eu vou tá utilizando. Eu adoro produtos pra cabelo, gente. Ainda mais que meu cabelo... Volta e meia eu tô pintando. Aqui ele tá, né? Voltando a cor natural da descoloração. Não tá mais roxo, né? Saiu todo roxo. Tá um pouco rosa, né? Então eu gosto de tá sempre utilizando produtos pra cabelo. Esse próximo produto é da marca Nuxe. Nuxe? Não sei como se pronuncia. Que ele é um lip balm. E, gente, eu nunca recebi nada dessa marca. Então eu tô super interessada em testar. E meus lábios são super ressecados. Racham bastante no inverno. Nossa! Ele tem mel e girassol na composição. Então ele é um hidratante labial. Nuxe é uma marca francesa, gente. Então eu achei bem legal. Nunca tinha testado nada dessa marca. Então já passei aqui e achei super hidratante. E, gente, adorei. Depois de aberto, ele dura seis meses. Comigo isso aqui não vai durar um mês. Porque eu passo o tempo todo nos lábios. E pra finalizar, vem o shampoo e condicionador da Dibianco. Essa linha Work Salon. Nessa embalagem aqui. Vem 300ml cada um. E é uma linha mais hidratante pelo que eu vi, né? Ele tem argan e ojom. Não sei como que se pronuncia. Diz aqui que o shampoo, ele foi especialmente desenvolvido para promover uma limpeza intensa. Removendo os resíduos acumulados. Além de agir restaurando os fios e preparando para qualquer procedimento efetuado no salão. Formulado com óleos naturais para todos os tipos de cabelo. Com uma performance profissional. E o condicionador foi formulado por uma ação condicionante, nutritiva e desembaraçante. Atua fixando os elementos de tratamento nas áreas danificadas do fio. Promovendo emuliências e disciplina. Proporciona maciez aos fios e um brilho incomparável. Então, parece-se um produto bem interessante. E acho que é a segunda vez que eu recebo o shampoo e o condicionador full size. A primeira vez foi da The Body Shop. E eu não gostei no meu cabelo aquele shampoo e condicionador. Então, eu espero que esse aqui deixe meus cabelos bonitos. Então, esse foi o vídeo, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, já deixa seu like para me ajudar. Se inscreva aqui no canal, caso ainda não seja inscrito. E comente o que achou da edição. E comente o que achou da edição.